Steve Jobs uma vez disse As pessoas pensam que foco significa dizer sim ao que você precisa focar, mas não é nada disso. Focar significa dizer não às centenas de outras boas ideias que existem. Você tem que escolher com cuidado. Aqui é o André do Você Top e se você quer alcançar um grande objetivo, preste muita atenção nesse vídeo. Se você tem um sonho na sua vida, você precisa tratar ele como um objetivo muito importante. Isso significa priorizar algumas tarefas sobre outras. Você precisa escolher o que vai fazer e o que não vai fazer. Se você não tem esse objetivo claro e presente no seu dia a dia, as distrações vão aparecendo, você vai procrastinando e o tempo vai passando. Você pode passar sua vida inteira sonhando e pensando no seu grande objetivo. Mas se você vive perdido na enorme quantidade de distrações que existem hoje, o seu objetivo nunca vai sair do papel. No final, ele não passará de um sonho que nunca foi realizado. E então, você vai sentir uma das piores coisas da vida, o arrependimento. Steve Jobs, que sabia que estava com seus dias contados devido ao câncer do pâncreas, também disse As coisas que você mais se arrepende na vida são as coisas que você não fez. É provável que você já tenha alguns arrependimentos na sua vida. Talvez porque você procrastinou muito e deixou a oportunidade passar. Ou você não estava preparado o suficiente, porque não se dedicou o quanto precisava. Você não estava com foco laser no seu objetivo. Imagina se Ayrton Senna não tivesse tido foco para treinar e melhorar todos os dias. Um foco extraordinário que ele manteve durante muitos anos na sua carreira. O sonho dele de ser o melhor piloto da Fórmula 1 não iria se concretizar. E é bem provável que ele não tivesse conseguido vencer três campeonatos mundiais. Porque outros teriam passado na frente dele. Mas isso não aconteceu. Ele era muito determinado e queria de verdade alcançar seu sonho. Todos os dias tinha foco no objetivo de vencer e ser o melhor. E por isso, treinava tanto dentro quanto fora das pistas. Um processo de melhoria contínua que nunca para, até conseguir conquistar o seu objetivo. Para um dia, o sonho virar realidade. Outro exemplo, mas que ilustra bem o lado das distrações, é no futebol. Vários jogadores com talento para o esporte têm um curto período de ascensão. Mas logo depois, caem no esquecimento. Ou vão para times piores. Eles se distraem, não têm o foco necessário para continuarem no futebol de alto nível. E então, outros passam na frente, tomam seu lugar. Depois, se arrependem, porque a oportunidade passou. Mas você não vê isso acontecendo com Cristiano Ronaldo, por exemplo. O que ele faz que os outros não fazem, é manter o foco no objetivo. Não cede às distrações, mesmo com fama e tudo que o dinheiro pode comprar. Não fica procrastinando. Mantenha a disciplina para progredir todo dia até alcançar seu objetivo. Só assim, para transformar um grande sonho em realidade. Se você gostou do vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.